Outra pergunta aqui, já mudando um pouquinho desse assunto do marketing político, ele fala o seguinte, as redes sociais são ferramentas que as empresas podem utilizar dentro desse processo de neuromarketing? Claro, podem e devem utilizar. Já estão utilizando, talvez? Com certeza. Se você não utilizar, você está fora do mercado. O mercado vem com muitas ferramentas adicionais e é importante hoje para as empresas se adaptarem a esse novo quesito mercadológico. Quando é lançado um Twitter, um Facebook, não é só mais uma espécie de, sei lá, não tenho o que fazer e vou lá twittar ou colocar alguma coisinha no Facebook. Na verdade, é uma espécie de imagem tua e uma imagem da sua empresa que está sendo vinculada para mais cabeças. Então, é muito importante você estar antenado, sim, à empresa e também pessoas nessa nova prática e que, na verdade, anda com uma velocidade incrível hoje em dia. A gente poderia afirmar, por exemplo, que para começo de conversa, se você é uma pessoa antenada em tecnologia, então você utiliza redes sociais, se aquela determinada empresa está presente e está presente de uma forma eficiente e coerente dentro de uma rede social, imediatamente você já faz uma identificação de imagem e fala assim, pô, boa empresa, eu me identifico. É quase que inconsciente isso daí. Claro. As pessoas admiram outras pessoas como admiram empresas. Nós precisamos, como eu disse anteriormente, aquele neurônio espelho, nós precisamos nos sentir próximos daquelas pessoas, somos iguais. As empresas também. Eu me identifico com uma marca, por exemplo, eu quero saber o que está acontecendo com essa marca no mercado. Até pessoas. Pessoas que me admiram, admiram você, querem saber o que você está fazendo, querem saber que tipo de roupa você usa, que tipo de comida você come. Então essa ideia de estar perseguindo ou seguindo o outro é muito interessante. E essa questão que você está falando é tão séria, mas é tão séria, que você comentou comigo no outro dia que a gente estava conversando, de uma das pesquisas que deu origem ao neuromático, que foi aquela pesquisa entre a Pepsi e a Coca-Cola, que é uma coisa impressionante, né? Eles fizeram um teste cego, na verdade, que você me contou. Consumidores, não me lembro exatamente, mas assim, Consumidores basicamente tomaram Coca-Cola e Pepsi. Cego, não sabia que marca que estavam tomando. 60, 70% preferiram a Pepsi. Depois, tomando já com as respectivas marcas e fazendo o mapeamento via neuromarketing, inverteu, 70% preferiram a Coca-Cola. Porque as sensações de brand, de marca, de lembrança de marca da Coca-Cola, são muito mais fortes. Claro. Está muito atrelado à história, né? Por exemplo, antigamente, o seu computador é da Apple. Antigamente, eu tive a felicidade de ter um dos primeiros Apples, depois o Lisa também, e depois que veio o Macintosh. Antigamente, quem tinha esses tipos de computador, assim, não era muito bem visto. Era fora da tecnologia. Hoje em dia, é muito... Ao contrário, era visto como pertencente a um grupo específico de usuários de tecnologia, principalmente diretores de arte, designers, etc. Era a turminha do design, da arte, era um joelho de tecnologia diferenciado. É muito estranho, né? Era o sujeito estranho que estava ali. Hoje, é impressionante. Você anda pelas ruas da cidade, e você olha nos carros, as pessoas compraram tanto essa marca, ou essa maçã, que quando você olha, porque dentro dos produtos Apple, vem os adesivos, aquela maçãzinha, as pessoas se destacam e colam nos carros, de uma forma a identificar. Eu sou um membro desse clube. Eu sou um Mac Maníaco, né? Eu sou uma pessoa... Eu gosto de estar com essas pessoas. Eu me identifico com estes. Então, isso gera uma nova identidade. Fora a minha própria identidade, com o meu próprio nome, meu próprio ser, existe uma identidade corporativa também. Eu participo desse clube, um clube seleto de pessoas que comem maçã. Vamos falar dentro de assuntos interessantes também aqui. O primeiro é a questão do dinheiro de plástico. Ou então, mais até do que dinheiro de plástico. Hoje em dia, praticamente, não se utiliza mais dinheiro vivo. Você faz transação por internet, você faz uma compra... Você faz por computador, você coloca lá o número do seu cartão de crédito, você faz o Paypal, você vai na loja, você passa um cartão de débito ou de crédito, você não tem mais contato físico com dinheiro. E eu vi, acho, um dado de uma pesquisa que diz que essa falta de contato físico com dinheiro, se as pessoas tinham que comprar um produto que custava, sei lá, 50 reais com dinheiro e com cartão, o número de pessoas que compraram com cartão foi muito maior do que com dinheiro. Essa perda do contato com o dinheiro físico muda a relação da qualidade da compra? Com certeza. O remorso é menor. Se você pega, por exemplo, mil reais em notas, em espécie, depende do tamanho das notas, você vai ver que é muita nota. E mil reais passando no cartão de crédito é quase nada, não é? Então, eu remorso daquela quantidade, eu estou dando muito dinheiro, isso pesa muito, a quantidade é maior. Se você pega crianças, isso remete à infância, né? Pegue uma criança e peça para ela trocar, você dá uma nota de 100 reais para ela e ela dá para você os mesmos 100 reais em notas de 10, por exemplo. Ela vai achar meio estranho isso no começo, você vai precisar ter mais argumentos para negociar com ela, porque para ela parece que ela está perdendo. É o mesmo valor, mas para ela ela acha que ela está perdendo, porque ela tem maior número de dinheiro de espécie. Ou seja, se você der 100 reais em 10 notas de, ou 20 notas de 5, ela vai ter uma sensação de que ela está com muito dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. E se eu estivesse trocando isso também é uma perda muito grande. Eu vou comprar um equipamento de mil reais, dando um monte de dinheiro, parece que é uma troca muito pesada. Agora o cartão é simples, né? Passa, eu não tenho, mas mês que vem vai que eu consiga, eu pago. Eu corro atrás. Eu corro atrás, o remorso é menor. O pesar é menor. Então nós estamos falando um pouco, aí o emocional entra pesado mesmo, né? Eu estou perdendo pouco quando eu passo o cartão de crédito. Outro mecanismo que eu quero dizer, desculpa, eu acho que você é um especialista perfeito para responder isso daí, é a compra como recompensa. Estou deprimido, não é lado errado, eu me separei, fui despedido, sei lá que desgraça que aconteceu, né? Estou triste hoje. Assim como tem a gente, por exemplo, que é aquele pessoal que se afunda na comida, tem os que se afundam em compras. Como é que funciona essa ligação, esse mecanismo? Ok. Esse mecanismo é bem claro porque nós, humanos, precisamos ser reconhecidos em qualquer instância. Quando a gente fala um obrigado para alguém, é uma espécie de reconhecimento pela ação da outra pessoa. Quando eu não consigo esse reconhecimento de uma forma muito clara e específica, eu vou tentar me recompensar de alguma forma. Algumas pessoas, como você disse, através da comida. Outras pessoas, através do consumo. Eu preciso comprar alguma coisa. Eu não consegui o reconhecimento daquela pessoa. Então, eu vou lá e compro uma roupa nova. Bom, já que ela me reconheceu, eu me reconheço. Então, ela vai, é um consumista inato. Isso acontece. Como pessoas vão e comem demais? Totalmente normal. Agora, vale diferenciar o seguinte. Tem esses casos tradicionais de consumo, de reconhecimento do alto consumo. E também tem os casos patológicos, que são pessoas, às vezes, que têm uma patologia, uma psicopatologia que deve ser tratada, que realmente existe uma compulsão. É uma pessoa maníaca, e ela, maníaca no sentido de maníaco e depressão, bipolaridade, ela precisa consumir isso porque aí nós estamos falando de uma doença. Então, aí, saímos do neuromarketing e vamos para a área da psicologia, da psicopatologia. Essa pessoa precisa ser tratada. Está com desequilíbrio mesmo psicológico. Está com desequilíbrio psicológico. Isso, temos que ser realistas para isso. Mas tem aquela pessoa também que, bom, já que você não liga para mim, não me reconhece como uma pessoa maravilhosa que eu sou, eu vou lá e vou me reconhecer. Eu vou comprar uma roupa nova hoje, em sinal de que eu sou importante para mim mesmo. E aí, vai e se afunda nas ruas. Por isso que tem tanta mulher que se vinga dos maridos no cartão de crédito, né? Caetano, como é que está a nossa participação no chat aí? Tem bastante gente comentando, Gilberto, perguntando, desabafando. Eu vou ler aqui o desabafo do Dela Rigueira, que ele comentou. Aqui tem uma rede chamada Polishop, que vende alguns aparelhos e que, se der defeito, você creia de produto. Infelizmente, estamos no Brasil, onde o consumidor é órfão de pai e mãe no que tange aos seus direitos. A própria aplicação do código de defesa do consumidor é lenta, facilitando o desrespeito. E o Mena Barreto fez uma pergunta bem interessante. Ele diz, É importante observar um fato. Com todas as facilidades em se comprar, com cartões, cheque pré-datado, crediários, financiamento de automóveis, etc. Uma matéria que vi dia desses mostra que o brasileiro está menos endividado que há alguns anos atrás. Será que estamos com mais consciência na hora de comprar? Ou as empresas de cartão de crédito estão ficando mais seletivas? É uma boa pergunta, mas eu acho que a boa resposta seria assim. O Brasil é um país que está crescendo em uma velocidade estrondosa. Hoje em dia, vale mais a pena você ser um empregado porque você ganha mais dinheiro. Então, estão nascendo muitos empregos, a possibilidade de ganhar mais dinheiro é grande atualmente. E, obviamente, um povo como nós, que não está acostumado tanto com essa bonança de dinheiro, de possibilidades, de grandeza, na hora que começa a ganhar um pouco mais, começa a ter mais horizontes. Começa a falar, bom, eu mereço gastar um pouquinho mais, acaba se endividando um pouquinho mais também. Natural, normal, acredito que a gente vá naturalmente se endividar mais, é normal isso, porque nós estamos em desenvolvimento, mas há esperança de que a gente possa aprender com os ricos, que alguns se endividaram demais, se consumiram demais e agora estão passando por apuros. Vale a pena esta dica. Se liga na canção aí sobre o consumo. Ok. Eu vou aqui acessando o site da Urban Systems, www.urbansystems.com.br. Estou entrando aqui na home da Urban Systems, estou vendo aqui do lado de a enquete da semana. A pergunta é possível tomar decisões de compra sem influência do marketing, da comunicação? A gente deu aqui três possibilidades para o pessoal responder. A primeira possibilidade é assim, não, sempre existe uma influência. A segunda possibilidade é sim, uma compra pode ser 100% racional. E a terceira depende do tipo de compra. Está vencendo aqui, o pessoal na votação aqui, está vencendo, depende do tipo de compra. Então é possível tomar decisões de compra sem influência do marketing, o pessoal acha que depende do tipo de compra. 52,6%, vou dar uma aumentadinha aqui que está um pouco pequeno, isso, 52,6% acha que depende do tipo de compra. 26,3% acha que não, sempre existe influência. É possível você fazer uma compra sem influência do marketing, a comunicação. E apenas 21,1% acha que sim, uma compra pode ser 100% racional. Tá bom. O que você comenta aí, Alexandre? Comento assim, tem coisas que nós não sabemos. Como assim não sabemos? Nós não sabemos e tem um grande poder de influência sobre a gente. Vou ser mais analógico. Um peixe só sabe que existe água quando você tira o peixe da água. Nós humanos é a mesma coisa para o ar. Às vezes você só sabe que você respira quando você perde o ar. Então, eu acredito que se a gente não tivesse nenhuma influência do marketing, eu não sei se a gente tomaria decisões certas. A gente só vai dar o valor, definitivamente, desse poder de influência quando a gente não tem mais isso. Eu acredito que há uma influência muito grande em tudo isso. Não acredito que as decisões possam ser tomadas sem nenhum parâmetro emocional. Acho que as emoções regem a nossa vida em muito. Eu posso dizer até que felizmente, porque isso nos difere muito dos animais, de uma forma geral. E... E...